O capotamento aconteceu por volta do meio-dia da última sexta-feira, horário que a condutora do veículo seguia para o almoço. Segundo informações de testemunhas, a vítima, uma mulher de 32 anos, perdeu o controle do carro ao desviar de um vendedor ambulante que estava em uma bicicleta, colidiu contra o meio-fio e capotou nas proximidades do horto florestal na Vila Goulart. A motorista foi socorrida por pessoas que passavam pelo local após o acidente e encaminhada ao pronto atendimento para receber os atendimentos médicos. Uma equipe da Polícia Judiciária Civil esteve no local para o registro da ocorrência. A gente chegou no local aqui presenciando umas pessoas aqui, colegas de trabalho da vítima, e informou para a gente que no momento ela foi socorrida até por um outro, por um terceiro também colega de trabalho. E a princípio ela informou que foi um ciclista que seguia na via e abriu da guia do meio-fio um pouco para o sentido eixo da pista e ela, para desviar, ela dando um golpe no volante acabou desgovernando o veículo, causando a saída dela da via e, consequentemente, o capotamento. Consciente, consciente, falou que, inclusive, informações agora do hospital lá, que ela seria atendida, mas que não tinha, não apresentava sinais de maiores consequências da integridade física dela. E o ciclista, tem informação do ciclista que está bem? Não, sem ter testemunhas no local, no momento, né, no momento. Isso aí são os colegas dela que vieram atrás, chamam a atenção o veículo, né, de rodas para o ar, e aí eles pararam e reconheceram como o veículo dela, e aí dessa forma aí já foi logo imediato, né, mas não conseguiram visualizar esse ciclista, ele não parou, não identificaram quem foi.